Olá pessoal, eu tô mostrando aqui que eu ainda não coloquei o outro vídeo, eu mostrei que essa parede aqui, tava toda zoada, tava igual aquela ali ó, feia pra caramba, só que aí tinha uma rachadura lá naquele canto ali ó, aí que acontece, eu sei colocar o piso, mas aí como eu ando mais lento, o colega me ajudou a colocar, aí eu tô acabando de rejuntar o piso. Aí eu tô acabando de rejuntar, aí eu fui procurar lá, achei, achei essa cor aqui ó, é cor de café, rejuntar cor de café, achei ela, essa cor de café, aqui ó, deixa eu dar um segredo na luz. Aí eu tô acabando de rejuntar. Acabando de rejuntar, falta aquele pedacinho ali, tá vendo? Aí eu coloquei o rejunte, é cor de café aí, né, que combinou. Comendou bastante, ó. Não sei se aí tá muito claro ou alguma coisa, que tá mostrando perfeitamente, tem lugar que chopar a luz ali, eu acho que não adiantou nada. Então é isso aí gente. Aí essa é a segunda parte do vídeo. O que acontece gente? Aqui ficou, vou pegar meu portão um pouco mais curto aqui ó, aí eu enchi também um pouco de rejuntar, esperar secar pra cortar. Aí aqui ó, pode acabar de passar o pano. Aí já acabou, só tem esse pedacinho pra acabar lá em cima. Só tem esse pedacinho pequeno. Só tem o quê? Quase cinco pisos. Aí esse piso aqui eu gostei, porque parece madeira. Aí eu ia colocar no banheiro esse piso. Aí o que acontece? Falei que era muito liso o banheiro. Falei ó, achei bacana o bicho na parede. Falei ó, vou colocar ele na parede. Aí coloquei ele na parede. Aí eu tô acabando de rejuntar. Aí eu tô mostrando, o rejuntar aqui ó. Já tá acabado né, só passar o pano ali ó, aí ó. Ficou do café, tá vendo? Então é isso aí. Se inscreve no canal, dá o like, tamo junto. Aí como eu não tinha ainda colocado, como é que diz? Eu não tinha feito, o que acontece? O que eu falei no outro vídeo, que eu ainda vou colocar, que é a parte 1. Essa é a parte 2. O que acontece? Aqui, aqui eu falei que na parede tava rachado. Eu mostrei no primeiro vídeo que eu vou colocar ainda. Tava rachado. O que acontece? Eu tive de abrir tudo em as paredes. Colocando 5 ferros, traçando bem traçado. Pra repossar a parede. Aí eu repossei e agora que eu coloco o piso. Eu falei, vou fazer, eu não vou colocar ainda no canal, porque se eu colocar no canal, o que acontece? Ainda não fiz, agora eu vou colocar, porque tá ali ó. Tá vendo essas paredes? Ali é só o cabelo de pau. Olha que bonito, dá um brilho, um brilho legal. E essas paredes também, eu vou colocar julejo também ó. Vocês verem aí, porque quando eu colocar julejo eu mostro elas também. Eu vou ter que picotar essa. Essa aqui eu já picotei. Picotei um pouco. Mas tá horrível essas paredes. Essa aqui também tem que picotar. Essa eu vou ter que colocar o piso. Eu vou colocar, essas três paredes eu vou colocar piso branco. E o que acontece? Vai ter que combinar com a pia aqui ó. Eu vou ter que colocar piso aqui também. E esse, e esse... Esse... Esse pulgão eu vou ter que fazer o que? Vou ter que fazer uma adaptação. Pra esse... Pra esse... Botião ficar lá fora. Aí eu fiquei cortando o piso com a maquita ó. Colega meu cortando eu junto com ele né. Porque eu faço mais rente. Olha o que é poeira ó. É uma poeira ferrada na... Na panela. Porque acabou a água. Ia lavar, a água tá fraca. Acabou ontem. O gênio tá fraco. Então é isso aí gente. Inscreve no canal. Dá o like. Tamo junto. Valeu gente.